Agora que já entendemos como funciona o ciclo de vida de um cogumelo, como funciona o cultivo comercial de cogumelos e por que o trabalho histórico é importante, vamos começar a pôr a mão na massa. Quando eu formulei o curso, eu pensei na forma mais didática sobre todas as etapas da produção e transformei elas num roteiro que fosse de fácil entendimento para quem é leigo no assunto. Portanto, para começar o nosso cultivo de cogumelos, primeiro precisamos aprender a fabricar a semente, utilizando os conhecimentos adquiridos até agora. E depois eu vou introduzir os assuntos mais complexos conforme a gente vai avançando no curso, tá bom? Semente, como dito anteriormente, é o nome que os cultivadores de cogumelos chamam para os grãos de cereais mofados com os micélios do cogumelo que a gente quer cultivar. Essa semente, que na verdade é um inóculo em grãos, ela é utilizada para semear, inocular, o substrato final de cultivo, normalmente feito à base de serragem. Para fabricar a semente é muito simples, a primeira etapa é selecionar o grão que a gente quer utilizar para fazer esse cultivo. Existem vários tipos de grãos, a escolha do grão deve ser feita com base na disponibilidade, com base no preço e na preferência do cultivador. Cada tipo de grão vai ser tratado de uma forma diferente, afinal eles possuem densidades diferentes, tamanhos diferentes. Eu gosto muito de usar o trigo como semente, eu sempre faço semente com trigo, porém é possível utilizar milho, sorgo, cevada, centeio, arroz com casca, tem uma infinidade de coisas que dá para utilizar. As melhores escolhas, na minha opinião, para o cultivo caseiro são o trigo, o sorgo e o milho, por serem grãos um pouco mais firmes e que não empapam tão fácil assim depois da fervura. A segunda etapa na fabricação da semente é a fervura. Os grãos, independentemente do tipo, eles devem ser fervidos para hidratar e cozinhar levemente. O grão cru é muito duro, a gente precisa colocar um pouco de água nesse grão e para isso a gente ferve o grão. O tempo de fervura vai variar em função do tipo de grão, da quantidade de grãos, o tipo da panela, a quantidade de água, a fonte de calor. Então assim, eu não posso te dizer o tempo de fervura. O segredo na fabricação da semente é o ponto correto de cozimento desse grão. É que deve ser quando o grão fica cozido, inchado, mas antes dele começar a estourar e expor o endosperma da semente. Então o ponto correto da semente, depois que você começa a ferver assim, você vai tirando algumas amostras de tempos em tempos e observando esse grão, corta com a unha, com o dente e observa o interior do grão. Ele precisa estar cozido, porém antes de estourar você tem que desligar o fogo e escorrer esse grão, tá bom? É muito importante que o cultivador retire essas amostras de tempos em tempos da panela fervendo, e uma tensão tem que ser dobrada para os últimos minutos de fervura porque o grão começa a estourar muito rápido. Quando muitos grãos estouram, a semente fica um pouco empapada, podendo prejudicar o crescimento do micério durante a colonização e favorecer o desenvolvimento de bactérias. Quando você está fazendo arroz e o arroz fica muito cozido, você põe o dedo assim, não fica meio melado, a mesma coisa, quando você está fervendo trigo, no começo ele fica bem soltinho, mas conforme vai cozinhando ele vai criando uma babinha, essa babinha deixa o grão um pouco grudado, e isso se acentua rapidamente conforme o grão vai estourando. Então o ideal é, o grão está cozido, desliga o fogo e esse é o ponto correto de fervura, tá bom? Um outro segredo para você deixar o grão um pouquinho mais soltinho, sem deixar ele muito empapado, é colocar bastante água na panela. Precisa sobrar bastante água até o final do processo. Quanto mais água, menos empapado vai ficar o grão, então tenta arrumar uma panela um pouco grande, uma panela... leve em consideração que o grão vai dobrar de tamanho, então se você colocou 3 dedos de trigo, no final vai ficar 6 dedos de trigo e ainda tem que sobrar água, então tem que pôr bastante água, tá bom? Esse é o segredo. Agora vem a terceira etapa na fabricação da semente. Após atingirem o ponto correto de cozimento, os grãos precisam ser escorridos, ainda quentes, em peneiras ou telas. É muito importante desligar o fogo logo após o grão atingir o ponto correto de cozimento e escorrer o mais rápido possível. Quanto mais tempo os grãos ficam quentes, mais cozidos eles ficam, o que pode fazer com que eles passem do ponto correto de cozimento. Os grãos precisam ser dispostos em telas ou peneiras de modo que eles não fiquem com uma camada muito grossa de grãos. Caso os grãos fiquem muito empilhados, em camadas muito grossas, a temperatura vai demorar um pouco para baixar, o que vai continuar cozinhando esse grão. Uma dica importante é não mexer muito no grão com a mão, também com ferramentas, porque quanto mais você mexe, mais o grão estoura. A gente não quer que o grão estoura, a gente quer que ele fique íntegro, sequinho por fora e úmido por dentro. Após o resfriamento, o grão precisa estar inteiro, cozido por dentro e seco por fora. Esse é o ponto correto do grão. Depois de pronto e seco e frio, esse grão vai ser transferido para um balde e misturado com um pouco de gesso em pó na proporção de mais ou menos 1% em relação ao peso do grão. Para fazer a mistura, você pega o balde assim e vai agitando para cima, sem misturar com a mão. A gente não quer encostar no grão, a gente quer ficar fazendo assim para o trigo misturar no grão. E esse passo vai servir para que o grão fique um pouquinho mais soltinho, menos grudento. Esse processo é importante também para grãos que tendem a ficar um pouco mais espesso, mais grudado, mole, no caso da cevada, enfim, de outros grãos. Eu uso trigo, então para deixar um pouquinho mais soltinho e para corrigir um pouquinho do excesso de umidade, às vezes um lote de semente fica um pouco mais úmido que outro, então eu coloco mais ou menos gesso de acordo com essa umidade, tá bom? Se você estiver usando o grão de milho, eu não recomendo muito o uso do gesso, a não ser que o grão esteja muito úmido. Eu acho que não tem nenhum tipo de benefício de usar o gesso junto com o milho, tá bom? Um ponto importante da fabricação da semente é o tempo nos processos pós-cozimento. Devemos fazer todas as etapas de forma mais rápida possível, pois após o cozimento o grão vai estragar com muita rapidez, né? E por isso a gente tem que utilizar ele no máximo poucas horas após finalizado. Após o término do preparo desses grãos, eles devem ser colocados no recipiente de esterilização. Comercialmente são utilizados frascos de vidros ou sacos resistentes ao calor como recipientes na fabricação dessa semente. No cultivo caseiro, a gente precisa de materiais como frascos de vidro, azeitona, palmito, mel, potes de plástico de polipropileno, desde que tenha aquele símbolo PP5, que significa que é polipropileno, ou sacos de plástico resistentes ao calor. Existe a possibilidade também do cultivador utilizar sacos próprios para o cultivo de cogumelo. Eles já são feitos de um material que é próprio para o cultivo e ele tem um filtro. Esse filtro é fundamental para o crescimento saudável do micélio. Nos frascos de vidro e de pote de plástico também são necessários incorporar algum tipo de filtro de ar. O micélio, conforme ele vai crescendo, o micélio do cogumelo, ele precisa respirar, ele precisa realizar algumas trocas de ar. E quando a gente não coloca o filtro, seja no saco plástico, seja no pote, o crescimento acaba estagnando e você favorece o crescimento de bactérias. Agora eu vou mostrar para vocês como preparar um frasco, um pote de azeitona, um pote de plástico, para receber o inóculo, para servir de fabricação de semente. Aqui para o curso eu escolhi frasco de vidro. Frasco de vidro de azeitona, de palmito, de mel, qualquer um desses vai servir. O tamanho também não importa. Quanto maior o frasco, mais semente vai caber dentro. Existem vários tipos de tampas que a gente pode estar modificando. A gente pode fazer simplesmente um furo na tampa, a gente pode fazer um furo e colocar silicone térmico. Então tem vários tipos de frasquinhos que a gente pode adaptar para a fabricação da semente. O próprio filtro do frasco a gente pode adaptar utilizando o micropore, uma camada tripla de micropore. Ou a gente pode utilizar a manta acrílica também, o perlon, tem vários nomes. O primeiro passo é fazer o furo da tampa. Então a gente vai precisar de alguns furos nessa tampa. Um furo para a gente enfiar a cultura líquida ali dentro. No caso de você usar a cultura líquida, caso você use placa de petra, a gente não precisa desse furo de inoculação. E a gente vai precisar de um furo também para colocar o filtro. Então primeiro, utilizando uma parafusadeira e uma broca para metal bem fininha, eu faço o furo guia, que vai ser o furo inicial. Depois com uma broca um pouco mais grossa, eu faço o furo final. O buraquinho que a gente vai utilizar para inocular com a cultura líquida, ele pode ser mais fininho. Mas o furo que a gente vai utilizar para colocar o filtro, ele tem que ser um pouco maior. É importante tomar cuidado com furadeira, com broca. Acidentes domésticos são bem comuns. O cultivo de cogumelo é bem perigoso em algumas etapas. Envolve pressão, temperaturas altas, vapor, máquina de solda às vezes, furadeira. Durante a gravação do curso eu me acidentei e machuquei bem sério o meu dedo. Tive que passar por uma cirurgia. Mas é isso, se você fizer direitinho não tem nenhum tipo de problema. Então depois de feito o furo, eu vou pegar um pedaço da manta acrílica, conhecido como perlon também. Isso aí você encontra em loja de aquário, loja que vende espuma. E basicamente é uma espuma sintética, alguma coisa assim, que vai servir para o cultivo de cogumelos como filtro. Então a gente faz o furo da tampa, encaixa uma pontinha e puxa para ficar bem apertado. Se a gente deixar muito largo, é capaz que entre alguma contaminação pelos poros. Então a gente precisa deixar ele bem apertadinho. Depois de passar a manta acrílica pelo buraco e fazer os ajustes necessários, a gente pode pegar uma tesoura e cortar os excessos. Para esse segundo pote, no lugar da manta acrílica, eu usei três camadas de micropore. Micropore é uma fita que a gente pode comprar na farmácia, que é como se fosse um esparadrapo, mas ele é respirável. Então ao colocar três camadas de micropore, a gente garante que o nosso frasco vai estar trocando o ar com o meio externo e vai impedir com que caiam bactérias e fungos no nosso frasco. Então ao passo a passo. Após fazer os buracos do filtro, a gente tem que fazer o buraco que vai servir para a gente inocular o nosso micélio lá dentro Como eu falei para vocês, o micélio pode ser inoculado de diversas formas A gente pode injetar esporos lá dentro, através de uma seringa de esporos A gente pode injetar uma cultura líquida com uma seringa E a gente pode colocar um pedaço da placa de Petri colonizada ali dentro também Se você for utilizar a seringa para inocular o seu pote A gente precisa fazer uma entrada para a agulha da seringa Então essa entrada pode ser simplesmente um furo no pote Então na hora da gente esterilizar o nosso material A gente vai cobrir esse pote com uma tampa de papel alumínio Para não entrar água no buraquinho nem no filtro E depois de esterilizar a gente tira esse papel alumínio E vai ter o buraquinho ali para a gente enfiar a nossa agulha Depois a gente tem que tampar esse buraquinho Aqui eu fiz um vídeo explicando para vocês como é que a gente faz para fazer uma self-healing inoculation port O que significa isso? Basicamente a gente vai fazer um furo na tampa E vai cobrir com uma gota de silicone térmico Esse silicone vermelho que vocês estão vendo no vídeo O que vai acontecer? Depois de alguns dias esse silicone vai secar E vai tampar o nosso buraco Quando a gente for fazer a inoculação desse pote A gente não vai precisar tampar o furinho depois Porque na hora que a gente enfia a agulha dentro do silicone Injeta a nossa cultura E quando a gente tira o silicone fecha automaticamente Então a gente tem uma porta de entrada ali para o nosso micélio Que vai se fechar automaticamente E vai dispensar o uso de qualquer fita para tampar Então torna a inoculação muito mais eficiente Com menor chance de contaminação Depois de preparados Os potes são completados com grãos Os grãos que a gente preparou anteriormente Com mais ou menos dois terços do volume Do frasco Em seguida a gente tampa E coloca uma camada Como se fosse uma tampa extra Feita com um quadradinho de papel alumínio Você pode cortar um retângulo E dobrar no meio também Encaixar o quadradinho no pote Esse papel deve ser modelado para ajustar Mais ou menos no formato do pote Então a gente aperta nas laterais assim Para ficar bem justinho E esse papel vai servir para impedir Com que a água da condensação da panela Então o vapor quando ele encosta na panela Ele acaba encontrando temperaturas um pouco mais baixas Do que o interior Isso faz com que ele condense e vira água Então para essa água não cair dentro do nosso filtro E aumentar a umidade da nossa semente Que a gente já estabeleceu lá atrás Qual seria a umidade Com o gesso Com o ponto de cozimento A gente não quer mais água lá dentro Então a gente coloca essa tampa de papel alumínio Para que essa água não entre ali dentro E também para evitar contaminações Durante a transferência Depois que o material está estéreo Quando a gente transfere da panela Para dentro da Gloverbox, por exemplo Para que não caia nenhum tipo de contaminação Ali perto da região Ali próxima da tampa Aumentando o risco de contaminação Então esse papel serve para proteger também O frasco de contaminações Agora os potes, frascos ou sacos Cheios de sementes Devem ser esterilizados Para isso devemos colocá-los Dentro da panela de pressão Com água o suficiente Para bastante tempo de fervura Caso sejam frascos de vidro É possível colocá-los Direto no fundo da panela Eu não gosto muito Qualquer outro tipo de material Deve ser colocado sobre um espaçador Que pode ser feito com uma forma de bolo Furada com broca para metal Cuidado com broca para metal Você pode ter algum tipo de acidente Pode ser forma de pizza Mini pizza Depende do tamanho da sua panela Então basicamente O cultivador vai precisar Pegar uma superfície metálica Fazer vários furos com uma broca Com muito cuidado E essa superfície metálica Tem que caber dentro da sua panela Para que? Para você colocar um espaçador Como se fosse uns tubinhos Você pode usar tubo de cobre Tubo grosso de 2 polegadas Cortado com 3, 4 dedos de altura Corta vários Coloca no fundo da panela Enche de água E coloca esse suporte Em cima do suporte Você vai colocar os seus frascos Eu prefiro dessa forma Principalmente com saco de plástico Com pote de plástico Se você for fazer A esterilização de pote de vidro Tome cuidado Para colocar o pote de vidro Pode até colocar no fundo da panela Sem o suporte Mas você vai colocar água Até mais ou menos 2 ou 3 dedos abaixo da tampa Para que a água não entre lá dentro Durante o processo de fervura Outra coisa O uso da panela de pressão É algo que precisa ser muito bem pensado O cultivador deve conhecer o seu equipamento Afim de saber qual a quantidade correta de água Que deve ser colocada Para que dure até o final do processo Sem secar O tempo de esterilização Vai variar conforme o tipo de panela O tamanho da panela A quantidade de material Que a gente colocou dentro da panela O tamanho dos frascos de semente O tipo da semente Enfim, um monte de coisa Então eu também não vou dar um tempo Até o tipo de grão Vai influenciar no tempo de esterilização Por isso que qualquer valor dito aqui De tempo É apenas uma recomendação Podendo variar para mais ou para menos O cultivador Com o tempo Produzindo Ele vai ver qual é o melhor tempo Para a esterilização Daquele material Que ele está acostumado a esterilizar Com aquela panela Com aquele fogo É importante lembrar Que depois que a panela de pressão Pega a pressão A gente precisa diminuir o fogo Evitando assim Com que a evaporação Ocorra de forma excessiva A água depois que ela atinge O ponto de ebulição Quando já tem ali o vapor Não adianta a gente aumentar O fogo Porque não vai aumentar a temperatura A gente só vai fazer Com que a água Evapore com mais rapidez E a gente não quer isso A gente quer que o processo Se estenda pelo tempo necessário Para esterilizar nosso material O tempo que eu sugiro Para esterilizar frascos de vidro De palmito Por exemplo Azeitona Mel Aqueles frascos de vidro Pequenos Não muito grandes Igual o de palmito Utilizando grãos de milho Ou trigo É de 60 a 90 minutos Na panela de pressão Eu sei que pode parecer Muito tempo E verdade É muito tempo Como panelas de pressão São projetadas Para cozimento de alimentos Feijão A gente precisa ficar atento Para esse tipo de tempo Que pode ser superior A como a panela pequena Pode aguentar Existem diversos tipos De panela Desde panela de pressão De 4 litros Até panela de 35 litros Então a gente precisa Conhecer muito bem Nesse equipamento Fazer testes E descobrir qual o limite Que a sua panela Consegue fazer De esterilização Sem secar Depois que o processo De esterilização ocorre O fogo é desligado E a panela de pressão Deve ser mantida Em um local limpo E livre de contaminações Ainda quem pega Um pedaço de papel Toalha novo Borrife com álcool E cubra essa panela Para que nada caia Ali em cima Porque durante O resfriamento Da panela O ar Quando a gente esquenta O ar dilata Quando você esfria O ar contrai um pouco Isso faz com que Algumas contaminações Sejam sugadas Para dentro dessa panela Depois que essa panela Esfria completamente A gente pode Dar sequência No cultivo de cogumelas E pode seguir Para o próximo passo Que é o processo De inoculação No começo desse curso Eu disse para vocês Que é bem difícil Inocular Material estéreo Em casa Sem que haja Contaminações Certo? E que a Glovebox Ou o fogareiro Ajudavam a evitar Esse tipo de contaminação Agora eu vou mostrar Para vocês Como utilizar Na inoculação Da nossa semente Que a gente acabou De preparar Independentemente Do tipo de inóculo Seja ele líquido Uma cultura líquida Ou um sólido Vindo de uma placa de pé Ou uma semente Previamente colonizada Você deverá realizar O seguinte procedimento Para realizar as inoculações A primeira etapa É limpar toda a sua bancada É praticamente impossível Fazer qualquer tipo De trabalho estéreo Se a gente estiver Num ambiente sujo Então todo cuidado é pouco O melhor produto Para a gente conseguir Esterilizar o nosso ambiente De trabalho É o álcool 70 Nenhum outro tipo de álcool É tão eficiente Quanto o álcool 70 Contra bactérias E fungos e esporos Então utilize sempre O álcool 70 Nas suas limpezas Uma outra dica Também para deixar O ambiente bem isolado E com menos chance De contaminação É fechar portas E janelas Qualquer tipo de corrente De ar pode trazer Junto esporos De fungos e bactérias Qualquer coisa Que você conseguir fazer Para diminuir As chances de contaminação Limpar o chão Limpar os móveis Limpar tudo Eu não sei onde Que você vai fazer Isso na sua casa Mas tenta Fazer num espaço Que tenha Menos objetos Menos armários Quanto mais liso E limpo For o lugar Mais fácil de limpar E menor a chance De contaminação Depois que você Depois que você Limpar toda a sua bancada O descartável É um descartável Que venha De um saquinho novo Um guardanapo Que venha De um pacote novo Não vai usar Aquele guardanapo Que fica em cima Do microondas Porque ele está sujo Então a gente vai Borrifar álcool 70 Na parte externa Da Glovebox E vai passar Bastante álcool Lembrando que o álcool Não é só o cheirinho Que esteriliza Não, a gente tem que Molhar mesmo As coisas Então não tem um dó De usar álcool Porque ele que vai Ajudar a gente A matar todas as coisas Se ele não entrar Em contato Com alguma parte Da Glovebox Aquela parte Ele está suja Então vamos tomar Bastante cuidado Depois de limpar A parte externa A gente limpa A parte interna Com bastante cuidado Também Porque é a região Mais delicada Do processo Depois de limpar A Glovebox inteira A gente precisa limpar As coisas que vão Ficar dentro Da Glovebox Ou seja A cultura Que a gente vai usar Para inocular O saquinho Em volta da cultura Ou a placa de Petri As colheres Tudo que a gente For utilizar Tudo que é ferramenta Que a gente vai utilizar Para fazer a nossa inoculação A gente tem que limpar Com a álcool 70 Antes de colocar Dentro da Glovebox Então tudo que entra Lá dentro Já tem que entrar Bem limpinho Sem nenhum tipo De sujeira Aqueles materiais Como colheres Bisturis Garfos Sei lá Qualquer tipo De coisa Metálica Que o cultivador Vai utilizar Que vai entrar Em contato Direto com o micélio Ou seja Você pode flambar Ele no fogo E deixar ele esfriando Dentro da Glovebox Cuidado só Para não derreter O plástico Ali Apoia ele Em algum metal Alguma coisa Ou você pode Pegar esses materiais O garfo A pinça O bisturi E enrolar Em volta De um papel alumínio Faz um estojinho De papel alumínio Assim E põe lá no forno Dentro de uma Forma de bolo Sei lá A 200 graus celsius Por mais ou menos 40 minutos Então você vai Deixar esse negócio Enrolado Num papel alumínio Ele vai estar protegido Da parte externa Você vai Colocar ele Numa temperatura Muito alta Você vai esterilizar Aquele material E aí sim Depois que esfria Você tira e coloca Isso dentro da Glovebox Junto com o papel alumínio Não retire o papel alumínio Porque o papel alumínio Vai garantir Que o material Estéreo lá dentro Então essas são dicas Que podem te ajudar A fazer a inoculação De forma mais segura Depois que o nosso material Está dentro da Glovebox Está na hora De a gente colocar A nossa semente Dentro da Glovebox Também Nossa semente Recém esterilizada Antes de abrir a panela É interessante Que a gente passe Álcool 70 também Na tampa Nas regiões próximas Antes de mexer No material estéreo A gente precisa sempre O último passo Antes de mexer Em qualquer coisa estéreo É passar álcool na mão Tá bom? Então a gente retira De forma rápida Os frascos Dentro da panela de pressão E colocamos Dentro da Glovebox E a partir de agora A gente está pronto Para começar A nossa inoculação Antes de começar A inoculação Eu vou só passar Um papel aqui Na tampa Porque o álcool Ele dá uma evaporada E fica um pouco Embaçado de enxergar Nessa Glovebox Tem outras que não tem Esse problema Mas essa daí Eu achei melhor Passar o papelzinho Lembrando Sempre usando papel novo Pois bem Essa aqui é a nossa Glovebox E é ela que a gente vai usar A partir de agora Para inocular Todos os nossos materiais estéreos Do nosso curso Certo? Desde substrato Semente Até o módulo avançado Que a gente vai falar De material Material laboratorial Enfim Essa é a Glovebox Que a gente vai usar Até o final Missão quase completa Limpamos o local Fechamos as janelas Para diminuir Essas correntes de ar Que traz As contaminações Limpamos as superfícies Depois limpamos A nossa Glovebox Colocamos a nossa semente Lá dentro E agora vem a parte Mais delicada de todos Que é a inoculação Propriamente dita A inoculação Ela é o momento Mais delicado Dessa etapa É nessa fase Que a gente vai pegar O nosso material estéreo No caso aqui A semente E vamos inocular Com cultura líquida Com placa de petre Ou então Com uma semente Previamente colonizada Aqui para essa primeira Etapa do vídeo Eu vou mostrar para vocês Como faz Para inocular Uma cultura líquida Essas que eu vendo No meu site fungicultura.com.br A primeira etapa Para inocular Utilizando uma cultura líquida É montar A nossa seringa Então primeiro A gente tem que pegar A nossa agulha A gente empurra Com o dedão O canhão Da agulha Para fora Aquela parte rosa Para fora Então a gente Faz um movimento De montagem Da seringa E a partir desse momento Nossa seringa Está pronta Para ser trabalhada Então a gente Vai pegar um pote Primeiro vamos Chacoalhar bastante A cultura Para espalhar O fungo lá dentro A gente pega o pote Que a gente quer inocular Tira a tampa Da nossa seringa E aí A gente tira O papel alumínio Do nosso frasco E injetamos A nossa agulha Dentro ali Do buraquinho Contendo as sementes E aí a gente Dá uma borrifada De uns 2ml 3ml E aí parte Para o próximo pote Agora eu vou mostrar Como é que faz Para a gente inocular Utilizando Uma placa de petre Então primeiro A gente separa O nosso frasco Ajustamos ali O nosso espaço Então a primeira etapa A gente tirar A tampa De papel alumínio A gente afrouxa A gente afrouxa Um pouco A nossa A nossa tampa Mas sem tirar A tampa do lugar A gente só desrosqueia Mas deixa Ela ali Ali aí em cima O nosso bisturi Já foi previamente Esterilizado Com esse esquema Do forno Que eu falei Para vocês Eu deixei ele Enrolado No papel alumínio Esterilizei no forno A 200 graus E aí eu deixei Ele dentro Da Glovebox Aí eu montei Coloquei A lâmina nele Agora eu estou Abrindo aqui A minha placa de petre Eu vou remover O plástico Que sela A placa de petre Agora utilizando As duas mãos Com uma mão Eu seguro o bisturi Com a outra Eu abro A placa de petre Faço um corte Corto um pedacinho Ou vários pedacinhos Retiro a tampa Do pote E inoculo Com o meu pedacinho De ágara colonizado Depois basta fechar Novamente A placa Para utilizar Depois Lembrando Que se você For utilizar Várias espécies O bisturi Precisa ser Esterilizado Flambado No fogo No maçarico Alguma coisa assim A cada troca De espécie Para você não Ter contaminação Agora eu vou mostrar Para vocês Como a gente faz Para inocular Um pote De semente estéreo Utilizando um pote Previamente Colonizado Com aquele micélio Eu esqueci De mencionar Que para a gente Fazer inoculação Utilizando um pote Previamente Colonizado O ideal É que a gente Agite esse pote Antes de colocar Ele dentro Da Glovebox Então você Pega aquele pote Colonizado Que forma aquela Massa de micélio Bem grudada E você agita Esse pote Para espalhar Essa semente E ficar mais fácil A inoculação Utilizando esse método Então a gente Afrouxa a tampa Do nosso pote Dá mais uma agitada Para espalhar Um pouco melhor O fungo E aí utilizando Uma colher Esterilizada No forno Previamente A gente vai Inocular O nosso pote novo Nosso pote Recém esterilizado Depois de inocular A semente Devemos verificar Se os frascos Estão devidamente Fechados Além de verificar O fechamento Devemos passar Filme PVC Fita adesiva Qualquer coisa Que vede bem As laterais Da tampa do frasco De vidro Ou de plástico O último passo É agitar Os nossos frascos Para espalhar O nosso inoculo Para isso A gente precisa Agitar bem O frasco Para também Espalhar a umidade Que tende a acumular No fundo do frasco Depois da esterilização Depois de inocular Os nossos frascos O próximo passo É a incubação Agora eu vou mostrar Para vocês também Como que inocula A semente Usando um fogareiro O esquema do fogareiro É um pouco diferente Então ao invés De a gente usar A caixa Glovebox A gente vai fazer isso Praticamente ao ar livre Então a primeira etapa Colocar a luva Colocar a máscara Afinal não vai ter nada Protegendo a nossa amostra A não ser O calor do fogo Então tudo é muito Mais delicado Não vai ter aquela caixa Da Glovebox Protegendo a nossa inoculação Nosso material Então todo cuidado É pouco Então utilize luvas Máscara Toca Se possível Então a primeira coisa Que eu fiz aqui Foi pegar um pedaço De Perflex Porrifar álcool Em tudo Álcool 70 Na embalagem Com a cultura Na placa de Petri A embalagem da cultura líquida As nossas mãos O antebraço Também é importante Utilize roupas limpas Também Tome um banho Isso tudo ajuda A diminuir as taxas De contaminação Lembrando que a gente Precisa limpar tudo Não só nossas mãos Mas também Todo nosso material Fogareiro O maçarico Tudo que tiver ali A bancada Tudo tem que se limpo Com extrema cautela Porque esse método É bem delicado Depois de limpar Depois de limpar a panela Com a cor 70 E tirar os frascos De dentro da panela E colocar na bancada Vem a nossa inoculação Lembrando que sempre Antes de mexer Em qualquer material estéreo A gente precisa limpar Nossas luvas Com a cor 70 Novamente Agora a gente vai Ligar o fogareiro E deixar a chama Regulada Para não ficar Nem muito forte Nem muito fraquinha Essa região Que faz esse calor Vai ser a região Que a gente vai poder Trabalhar com o nosso Material estéreo Primeiro eu vou mostrar Para vocês Como é que faz Para inocular No fogareiro Utilizando a cultura líquida Primeiro a gente Tira as culturas Do saquinho Tira o sachê de álcool Tira as agulhas Agora a gente vai Montar a seringa Primeiro a gente Empurra a agulha Para ela ficar Com a parte rosa Para fora E a gente encaixa Na nossa seringa Pronto Cultura líquida montada Agora a gente vai Inocular o frasco Então primeiro a gente Tem que posicionar O frasco A entrada do frasco Na região quente Do fogareiro Cuidado para não se queimar Não pode ficar muito perto Mas você tem que sentir O calor do fogo A gente tira Sem encostar na agulha Tira a tampinha dela Encaixa no buraquinho E injeta ali A quantidade desejada Dentro do frasco Depois a gente tampa E aí a gente tem que Fechar o buraquinho Para isso a gente corta Um pedaço de durex Utilizando um bisturi Alguma coisa assim Deixa o pote Perto do Do fogareiro Aquela região ali É segura Desde que não tenha Ar circulando Dentro da sua sala Tem que estar Tudo fechado A janela A porta Você pode também cortar Antes de começar A inoculação Coloca a fita na mesa Já limpa Logicamente Corta com o bisturi Ali E depois você só retira E vai tampando Os buraquinhos Não precisa ficar Tanto tempo assim Com aquele buraquinho Aberto Que nem eu fiz Depois a gente Tampa a lateral do pote Com o filme PVC Ou com o durex Ou com a fita De sua preferência E aí a gente agita O frasco Para espalhar Aquela umidade Que sobrou ali Da esterilização Que acumula Na parte de baixo E também Para espalhar A nossa cultura Depois a gente Escreve o nome Coloca a data E leva Para a incubação Agora eu vou mostrar Para vocês Como que a gente faz Para inocular Nossa semente Utilizando placa de Petri E o fogareiro Então a gente vai Abrir a embalagem Da nossa placa de Petri Utilizando o bisturi Eu vou flambar Aqui o bisturi Já Vou deixar o bisturi Apoiado aqui No fogareiro Enquanto eu abro A placa de Petri Assim ele fica quentinho Retiro a placa de Petri Da embalagem Original Agora eu vou montar O meu bisturi Então o bisturi Recém esterilizado Eu vou colocar A lâmina nele Pegando sempre Na parte externa Da embalagem Sem encostar na lâmina Para a lâmina Ficar esterilizada Eu vou apoiar O bisturi Ali na região Próxima da chama Tá Então antes Da gente abrir A nossa placa de Petri A gente vai borrifar Álcool 70 Em volta dela A gente seleciona O frasco Que a gente quer inocular Tira a tampa De papel alumínio Agora a gente afrouxa A tampa Do nosso frasco Mas não tira A tampa em cima Vamos remover O plástico Lateral Da placa de Petri A partir desse momento A gente precisa manter A nossa placa de Petri Próxima ali Da região do fogo Eu vou ajustar A chama do fogo Para que fique Razoável ali De acordo Agora eu levanto Com a mão A tampa Da placa de Petri Corto um quadradinho Em seguida Eu fecho a placa de Petri Apoio ela em cima Ali do potinho Perto da região Do fogo E eu vou abrir O pote Que eu já tinha Afrouxado a tampa Em cima Dessa região quente E soltar O meu pedacinho De ágar Reparem que eu não tirei A minha mão direita No caso Da esquerda Do vídeo De perto Da região do fogo Com o meu pedacinho De material De fungo Ali O meu inóculo Da placa de Petri As partes Que são sensíveis As partes Que são estéreis Ou que vão entrar Em contato Com material estéreo A gente sempre Precisa fazer Com que elas Fiquem perto Dessa região quente Depois de inocular O meu fungo Minha semente Eu vou flambar Minha bisturi Novamente Vou fechar O frasco Com o filme PVC E vou agitar Para espalhar Minha cultura Ali dentro da semente E também homogenizar A umidade do frasco Agora eu vou mostrar Para vocês Como é que faz Para inocular semente Utilizando um frasco De semente Previamente colonizada A primeira etapa É limpar esse frasco Para isso A gente borrifa Álcool 70 No frasco inteiro Eu vou retirar O bisturi Porque eu não vou Mais usar ele Agora eu vou usar A colher Então eu vou Flambar a colher No fogo A gente precisa Passar o material No fogo Até ele começar A mudar de cor Ficar um pouco escuro Significando que ele Está bem quente Agora a gente vai Esfriar a nossa colher Em cima Da tampa De um pote Desse papel alumínio Lembrando que está Estéreo essa tampa Apesar de estar No lugar aberto A gente deixou Esses frascos Muito próximos Do fogo Então ali ainda É uma região Considerada segura Última passadinha De álcool na mão Antes de mexer No material estéreo Agora eu vou Ajustar aqui A minha A minha área De trabalho Vou tirar O meu papel alumínio De cima Vou afrouxar A tampa Vou ajustar Aqui O meu local De trabalho E aí eu vou Abrir a tampa Do frasco Do frasco de semente Previamente colonizada Vou manter ali Naquela região Próxima da chama Vou pegar uma colher Do meu material Colonizado E jogar dentro Do frasco Recém esterilizado Depois é só fazer A mesma coisa De sempre A gente tampa Pega o outro frasco Inocula o outro frasco Até acabar A série de inoculações Ao final do processo A gente passa Mais uma vez O filme PVC Em volta O durex E tal Coloca o nome Põe a data E leva para a incubação Durante a incubação Devemos manter Os nossos frascos Em temperaturas Que variam De 24 a 28 graus Celsius No cultivo comercial De cogumelas Esse processo Ele é realizado Dentro de salas Climatizadas Porém No cultivo caseiro A gente precisa Improvisar um pouco Para esse curso Eu vou mostrar Para vocês Uma incubadora Feita de caixa de isopor Porém É possível fazer Com um frigobar Velho Uma geladeira velha Enfim Qualquer material Que seja Isolante térmico Esses materiais Eles são ótimos Isolantes térmicos Eles são feitos Para isso E são relativamente Fáceis de limpar Para aquecer Nossa incubadora A gente pode utilizar Um aquecedor de aquário Dentro de um cote de água O aquecedor de aquário Ele precisa estar Imerso na água Então a gente põe Ele dentro de um potinho Põe esse potinho Dentro da incubadora A gente pode usar Um aquecedor De terrário Para lagarto Aquecedor de pet Existem vários No mercado livre Por exemplo Ou alguma outra Coisa semelhante Aqui tem outro Exemplo muito bom Eu usei um frigobar Ele funciona Mas ele está Fora da tomada E eu coloquei Um aquecedor Ali de pet De aquário De réptil E ele funciona Muito bem Nossos frascos Devem ser sempre Mantidos no escuro Pois a luz Pode ser um gatilho Para algumas espécies Iniciarem o processo De produção dos cogumelos O que não é interessante Nessa etapa De colonização Outro ponto Importante São as trocas de ar Durante a colonização Dos grãos Pelo micélio Muito dióxido de carbono É produzido O famoso CO2 Esse CO2 Quando em excesso Impede o crescimento Do micélio Que nessa fase Precisa de bastante oxigênio Para sobreviver Para isso Devemos abrir De duas a quatro vezes Por dia A nossa incubadora E abaná-la E abaná-la Com a própria tampa Ou alguma coisa Semelhante Dessa forma A gente expulsa O gás carbônico Que fica acumulado Ali na parte de baixo Da nossa incubadora E a gente traz O oxigênio Para dentro dela E faz com que O nosso micélio Consiga respirar De forma correta Os frascos Permanecem na incubação Por aproximadamente 15 a 25 dias Até completar A colonização Evite movimentar Muito os frascos Pois qualquer Perturbação Nessa fase inicial Pode atrapalhar O desenvolvimento Do micélio Durante esse período De colonização Quando as colônias Já estão mais ou menos No tamanho de Uma moeda de um real Por exemplo A gente pode agitar Esse frasco E espalhar Essa colônia A gente quebra Durante a agitação A gente quebra a colônia E espalha aqueles Grãozinhos colonizados E a gente vai separar Esses grãos E aí põe para incubar Novamente Dentro de poucos dias Esses grãos Eles vão tomar conta Completamente Do substrato E o nosso micélio Vai ter colonizado Completamente a semente Após a colonização Completa pelo micélio Nossa semente Ela vai estar pronta Para ser utilizada Para inocular O substrato final De cultivo Frascos com grãos Colonizados Com micélio Podem ser utilizados Para colonizar Outros sacos Para inocular Outros sacos Com grãos colonizados Ou potes Com grãos colonizados Processo chamado De G2G Ou G2G Grain to Grain Que significa grão para grão Atenção para as contaminações Qualquer tipo de contaminação Nessa fase de semente A gente precisa descartar Imediatamente o frasco Jamais utilize semente contaminada Como inóculo para substrato Ou muito menos Para fazer mais semente Frascos com semente 100% colonizada Podem ser armazenados Na geladeira Por até dois meses Ou utilizados Na etapa seguinte Para inoculação Do substrato final Que tal O O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto